... embaixo Marca de novo Não cara, o sniper ta ai O sniper ta ai O barulho ta ai Ele ta por ai Ai ó, ta vendo? Passou direito, ele ta por ai Não, porra Ali, 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 ali Eu to vendo, to vendo, to vendo Para pro chico não dá, vai pro chico não dá Ah, ele vai até pra porta, vai Ah, ele vai até pra porta, vai Uhum Enfim, UAV overhead Droga, não mandou antes Oh, vai, 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 vai Ai, vai, 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 vai Ai, entrou Ai, ai, ai A intensa Ai, ai, vai, 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 vai Ai, 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 ai Muito, bom Pô, tinham duas equipes, cara Imagina Boa, mano.